Oi pessoal, eu sou o Alan e nesse vídeo vou te explicar como a taxa de importação funciona no Brasil. Inclusive eu já fiz um vídeo mostrando se é obrigatório ou não pagar a taxa da alfânega e o que acontece se não pagar e expliquei mais coisas. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Um Pixie de R$1.000 e um vale-compras de R$500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor da compra já tem que estar incluso o frete, dando o total de R$500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal e comentar nos comentários quero. E serão dois ganhadores já que são dois prêmios. Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa. Para começar você escolhe o site onde você quer fazer a compra, pode ser Shopee, Alec Express. Enfim, todos esses sites internacionais que você pode estar comprando, na Shen também, enfim. Você escolhe o seu produto, faz o seu carrinho, fecha a compra, em seguida vai para o pagamento, paga pelos produtos e pelo frete, tá? O frete já entra aqui. E às vezes tem sites que colocam frete grátis, mas não é sempre. Mas enfim, tem essa opção também de frete grátis em alguns sites. E depois que você pagou pelo seu pedido, vem o passo dois. Em seguida, o fornecedor, que é a loja, vai enviar o seu produto para o Brasil. Mas isso pode depender de prazo. Aliás, às vezes eu libero duas formas de entrega, que é a mais rápida e a mais lenta. A mais rápida, a mais cara. A mais lenta, que vai demorar mais, é a mais barata, tá? Geralmente, quando é assim, em site internacional, pode variar de dois a três meses, às vezes até mais, dependendo se houver algum problema no envio de um país para o outro. Se você, por acaso, escolher a entrega mais rápido, pode ser que esse prazo seja diminuído e o seu produto chegue aí em menos de um mês, ok? Acontece isso também. Normalmente, a loja envia o produto para o país, tipo o Brasil, no nosso caso, e depois que o produto vai ser entregue na sua cidade. É tipo como se ele passasse na alfândega, primeiro ele vai para a alfândega, para eles verificarem se está tudo correto. E se tiver tudo certo, não tiver nenhum problema, aí sim que eles enviam para a sua cidade. Por exemplo, eu moro em Manaus. Então, normalmente, chega em São Paulo ou Curitiba, e depois que tiver tudo certo, eles mandam para cá, para Manaus. No passo três, é a fiscalização pela Receita Federal. É nessa etapa aqui que pode entrar taxas. Por exemplo, compras abaixo de 50 dólares, é cobrado um imposto, um imposto fixo de 20% sobre o valor total da compra. E se for de 50 dólares, vírgula um centavo até 3 mil, é cobrado um imposto de 60% desse valor total, tá? Eu vou dar mais exemplos aqui no vídeo para vocês entenderem bem, mas basicamente é isso. Se sua compra deu menos de 50 dólares ou até 50 dólares, aí é cobrado um imposto de 20%. Agora, se sua compra deu 50 dólares e um centavo, é cobrado uma taxação de 60%. Mas é aquilo, né, gente? Nem toda compra é taxada. E é isso, porque não tem como eles também fiscalizar tudo, tudo que chega, já que chega muita coisa. Então, ao invés, tem uma ou outra que passa batido. Agora, eu vou fazer uma soma para vocês, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Primeiramente, a gente precisa saber se a sua compra deu acima de 50 dólares. No caso, a gente vai pagar em reais, né, porque como a nossa moeda é em real, a gente paga em real. Mas como saber se esse valor excedeu 50 dólares? Então, primeiro, a gente precisa saber o valor do dólar. Coloquei aqui no Google, o valor do dólar está em 5,57 reais. Então, agora para a gente saber, né, vamos colocar aqui o valor do dólar. E vamos multiplicar. Multiplicar por 10. Ó, já vai dar 55 reais. Então, supondo que sua compra deu 500 dólares, desculpa, dólares, não, 500 reais. Aí você pega e divide esse valor pelo valor do dólar atual, que no caso é de 5,57 centavos, ok? Então, deu o total de 89. Então, passou de 50 dólares e você vai ser taxado. Agora, se foi 200, sua compra total mais frete deu 200, você divide pelo valor do dólar atual. E, como você pode ver, deu 35. Então, a sua taxa será de 20% sobre o valor total da compra. Se por acaso a sua compra for taxada, você vai receber um aviso ou pelos correios ou então pela transportadora responsável para entregar o seu produto. Aí eles vão te informar o valor que você terá que pagar. Você pode pagar esse valor online, se tiver essa opção, ou então na hora da retirada. Mas lembrando que quando você vai pagar na hora da retirada, você tem que ir até a agência pegar esse seu produto. Por exemplo, se for dos correios, você vai até a agência do correio onde está o seu produto e você paga lá diretamente e retira o seu produto, tá? Tipo, eles não vão até a sua casa com uma maquininha para você pagar, tá? Você vai ter que ir até a agência se não tiver a opção de pagar online. Se você realiza o pagamento dos impostos online, aí depois que o pagamento é realizado e eles confirmam esse pagamento, o produto é entregue normalmente no seu endereço onde você colocou desde o início, ok? Agora, se não, se não der para pagar online só pessoalmente, aí você vai ter que ir até a agência pagar lá os impostos. E em seguida eles te dão o seu produto e você pode levá-lo, ok? É simples assim. Se por acaso a sua compra foi taxada a partir de 60%, então vamos dizer que deu 51%, aí foi taxada com 60%. Eles falam que tem uma dedução fixa de 20 dólares. Só que eu não sei dizer exatamente como é que essa parte funciona, porque eu não entendi muito bem. Você vai ter que pagar a taxa de 60%, aí depois eu acho que eles diminuem 20 dólares desse 60% e será o total que você vai ter que pagar, ok? Mas mesmo assim ainda é muita coisa. Uma pequena coisinha que eu esqueci de explicar para vocês. Eu vou pegar a nossa conta aqui que deu esse valor aqui de 80 dólares, ok? Ó, dando aqui o exemplo como se a nossa compra total tivesse sido de 500 reais, porém, dividido pelo valor do dólar, deu aqui o total de 40, desculpa, 89 dólares, ok? E agora eu disse que os impostos é de 60%, ok? Então, você vai pegar o valor total dessa sua compra, 500, e aí você vai multiplicar, quer dizer, vai somar, soma aqui e coloca 60. Só que é 60%, tá? Então, entra aqui a porcentagem e deu 800, aí você tira o valor da compra que já foi pago, né? Porque antes deles enviarem você tem que pagar e o imposto seria de 300. Desculpa, gente, que eu acho tão absurdo que, mas enfim, o imposto que você terá que pagar será de 300. E aí tem a dedução que eles falam que é de 20 dólares fixo. Então, o que seria isso? Vamos zerar aqui o dólar, lembrando, tá? Esse valor aqui hoje. Não, pera aí que eu acho que deu alguma coisa errada nessa minha conta. No caso, temos que inverter, por exemplo, 20 dólares, aí a gente multiplica pelo valor atual do dólar. Então, sempre verifica o valor do dólar, tá? Do jeito que eu te mostrei. E aí, tá aqui quanto será a dedução. Então, é 300 menos esse valor aqui. E, no caso, esse daqui seria o tanto de imposto que teríamos que pagar pela compra de 500 reais. Agora eu vou mostrar pra vocês quando vocês são taxados com 20% apenas, não 60, mas 20. Vamos supor que você fez uma compra de 100 reais. Ó, então deu 17 dólares. Ok. Agora que sabemos que vamos ser taxados em 20% e não em 60%. Pra saber quanto, mais ou menos, vamos pagar de imposto, o que a gente faz? 20% no caso é 0,20. Assim, assim que a gente faz, tá? Aí a gente multiplica pelo valor da compra. Que, no caso, 100. E aí, mais ou menos, você terá que pagar uns 20 reais. Porém, se a sua compra foi de 150, aí você terá que pagar uns 30 reais de taxação. Ah, foi de 190. Aí, 38 de taxação, tá? Então, basicamente, é isso. Esse daqui, esses 20 centavos, representa os 20% que você terá que pagar sobre esse valor da sua compra. Aqui, 190, valor da compra. Então, se a sua compra deu 200 reais, logo você vai pagar uns 40 reais de impostos de taxação. O vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links da minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beiju! Um big beiju!